O relator do PL das fake news, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, vai sugerir incluir um trecho do projeto sobre as plataformas digitais na mini-reforma eleitoral. Segundo a Folha, o relator do grupo de trabalho da mini-reforma, Rubens Pereira Júnior, deve apresentar o parecer nesta quarta-feira. O trecho do projeto proposto pelo deputado determina equiparar as plataformas aos meios de comunicação. Segundo Orlando Silva, a medida seria fundamental para impedir abusos no processo eleitoral. Nós vamos ter que aguentar agora o horário eleitoral nas plataformas, então? Ricardo Rouss. Ô Capês, é... Aleluia, irmão. É impressionante isso. Nunca foi esse projeto das fake news, nunca foi para nada, a não ser uma tentativa da esquerda de calar a direita. Ou trazer alguma remuneração para alguns produtores de conteúdos ligados a alguma área da imprensa. Ponto. E cada momento que se mexe, em especial agora com essa fala do deputado Orlando Silva, vai ficando isso mais claro. Transformar as redes sociais, a internet, igualar os meios de comunicação para fins da eleição de 2024, que é isso que querem fazer, é ter a propaganda eleitoral que está na TV, na internet. Acabou. Hoje, quando o candidato é candidato, ele vai se inscrever lá nas redes sociais, ele tem toda uma documentação que tem que deixar lá, e aí ele paga para ser impulsionado, assim como qualquer outro negócio, ele paga para ser impulsionado os posts dele nas redes sociais. A esquerda nunca soube transitar pelas redes sociais. Nunca soube. Há de prova isso as lives atuais do presidente Lula, com toda a infraestrutura, com jornalista de estimação ali. É um fracasso total. Qualquer blog aí dessa molecada mais nova estoura de audiência diferente da do presidente. Eles não sabem lidar com as redes sociais. Já que eles não sabem lidar, eles não conseguem controlar, como eventualmente conseguem controlar outros tipos de mídia, eles estão tentando, de alguma maneira, cercear a liberdade de expressão via as redes sociais. Até porque quem comete crime nas redes sociais, ele pode pagar por esse crime como quem comete crime em qualquer outro lugar. Então, não estamos necessariamente falando disso. Entende? E sim, de cercear a voz das pessoas nas redes sociais. Vai virar uma baderna se isso passar? Não acredito que passe. Vai dar uma polêmica danada, mas acho que não vai, não. Ô, Deise, dizem que o ótimo é inimigo do bom. Se é para coibir fake news, não é suficiente botar, obrigar o jeito a botar o CPF dele, o RG, para identificar quem está apostando e depois ele vai ser responsabilizado. Não existe censura prévia. Cada um responde pelos abusos no abuso da liberdade de expressão. Agora, em vez de fazer uma regra simples como essa, nós vamos ficar debatendo até 2150. Se vai ter um projeto, vai ser aprovado ou não. Capês, eu acho que o Ricardo foi perfeito na colocação dele. A gente... Existe um consenso, não sei se o Felipe vai concordar, mas existe um consenso, quase um consenso, vamos lá. De que a direita soube entender muito melhor as redes sociais, né? Até algumas pessoas, erroneamente, dizem que o Bolsonaro se elegeu em 2018 ali por causa das redes sociais. Foi um conjunto de fatores. Mas é óbvio que a direita soube entender muito melhor do que a esquerda. E a esquerda até hoje tenta, né? Durante o período eleitoral ali teve uma entrada do Janones na campanha que tentou mobilizar. Mas assim, aí fazendo uma avaliação, até abrindo um pouquinho o leque, acho que na esquerda quem soube entender melhor as redes sociais até hoje foi o Boulos. Mas a direita consegue manobrar isso muito bem. E esse PL das fake news, assim, eu te juro, quando eu ouço o PL das fake news, vai voltar a ser debatido. Vou incluir alguma coisa, chega a me dar um ranço. Porque está tudo errado. O Ricardo falou muito bem aqui. Esse PL, ele tinha que ser mais discutido. Aí entra o que o Capês falou também. Pô, coloca o CPF do cara ali, vai abrir uma rede social, bota o CPF, coloca um documento de identidade, uma foto. Mas eles estão querendo cercear essa direita que sabe manobrar melhor. A gente já teve esses projetos. A esquerda, ela não lida muito bem com essa liberdade total, né? Tem ali, eles dão umas escorregadas, um pouquinho de censura aqui, um pouquinho de censura ali. A gente já viu isso outras vezes em outros governos do PT. Como você é elegante. Não lida muito bem. Com a liberdade. Professora. Professora. Mas é isso, assim, só pra concluir, assim, só pra vocês terem uma ideia, esse PL da fake news, ele é muito sério. E ele é muito necessário que se discuta. Mas não assim, do jeito que está sendo aqui no Brasil. E de novo, sabe, olha todas as pautas que a gente olhou aqui. É tudo a toque de caixa, é tudo mal feito. O que é isso? Meu querido Felipe Monteiro, esse nome, PL das fake news, me assusta um pouco. Dá a impressão que pode ser considerado fake news qualquer opinião com a qual o detentor do poder momentaneamente não concorda. O que seria uma fake news? Fake news é uma mentira. É uma informação falsa. Uma notícia falsa. Agora, isso pra ser transformado, transplantado pra uma opinião com a qual eu não concordo, com uma crítica mais acirrada, isso me assusta um pouco e nos transporta a governos autoritários de esquerda e também de direita. Sejam governos tipicamente fascistas, como na Itália no início do século passado, ou nazistas, lamentavelmente, eu tenho até aversão a eu pregar essa palavra, ou comunistas nos moldes de Stalin. Não lhe parece, ou Mao Tse Tung, não lhe parece um pouco arriscado esse fake news? O que eu não concordo é fake. O que eu não concordo é falso. É, o nome PL fake news é um nome completamente equivocado. Eu, inclusive, li o projeto de lei, reli os substitutivos várias vezes, e não há absolutamente nada, nenhum dispositivo, nenhum artigo que fale em fake news ou fale em regular o conteúdo. Então, infelizmente, quando as pessoas de direita usam... É tudo narrativa, né? A pessoa de direita fala que o PL das fake news está querendo censurar a livre manifestação do pensamento, a livre expressão nas mídias sociais. O pessoal de esquerda pede essa narrativa, por isso que o PL foi tirado do ar. Mas o fato é que o PL não tem nada que fala sobre regulação do conteúdo. O que tem somente lá, e isso está mal explicado, isso tem que ser mais debatido e mais discutido, é qual que vai ser o órgão que vai ser responsável pela interlocução com as plataformas digitais relacionadas às questões das redes sociais em geral, né? Mas não tem nada que fala que o Estado vai tirar o conteúdo do ar. Então, ou seja, é uma narrativa falsa, né? Agora, o discórdio que o Ricardo colocou aqui, quando ele fala que já tem os crimes previstos na lei, né? Então, bastaria aplicar a lei existente para os crimes na internet. Eu poderia até concordar com o Ricardo se a justiça fosse célere e fosse rápida. Mas todo mundo sabe que a plataforma digital, o dano que causa, é muito maior, com muito mais amplitude do que em relação a eu gritar na praça contra alguém. Mas a ressonância é muito maior. De acordo com o Código Penal, a pena é mais grave quando a ofensa é feita pelos políticos. Mas qual que é o instrumento que você tem de resolver a situação contenciosa, por exemplo? Se você colocar no judiciário, vai demorar 10 anos para sair. É necessário um meio administrativo mais rápido. A justiça brasileira é leniente na tutela da honra liga. Ela é leniente. E ela demora demais para agir. É claro que é importante você ter instrumentos que permitam a rápida identificação. Hoje o sujeito, para quebrar o ID dele, precisa de ordem judicial, tem que ter um inquérito policial. Claro que o projeto é um projeto importante. Mas assusta o seguinte, e eu pergunto ao Marcelo Suano. Esse envolvimento excessivo do governo federal, no início dessa gestão, querendo aprovar toque de caixa, esse PL, não despertou uma certa desconfiança de que poderia haver um aproveitamento autoritário e abusivo desses positivos? Afinal de contas, não era um projeto deste governo nem do outro governo. Era um projeto de um deputado. E, de repente, o governo se apropriou desse projeto e queria passar o rolo compressor. Você acha que isso assustou um pouco? Quer dizer, poderia dar a ideia, a impressão de que um projeto tão importante como a Deise colocou, que exige identificação de quem está praticando ofensas, crimes pela internet, incitando a prática de crimes, poderia obrigar a fazer identificação, poderia estabelecer um mecanismo mais rápido de atuação ou da área administrativa ou da área judicial, e, de repente, está estagnado porque o governo deixou a impressão de que ele quer usar aquele projeto para controlar a opinião e a liberdade de expressão alheia. Só um parêntese, o projeto é exatamente isso. O PL das fake news, na verdade, o PL da transparência da fake news é exatamente isso. Criar instrumentos administrativos e regulatórios para impedir que as plataformas digitais exerçam o poder extroverso que eles têm. Hoje em dia, por exemplo, Capês, desculpa o Suano, mas hoje em dia, por exemplo, o que eu vejo é o pessoal da direita indo para o Shadow Bank toda hora e tendo a conta cancelada toda hora. Eu concordo com o Felipe. Uma decisão da plataforma, das big techs. Nós estamos falando a mesma coisa, Felipe, porque a minha pergunta para ele é a seguinte. Se a atuação do governo não criou um pânico geral de que esse projeto, uma hora que ele começasse a tramitar, ocorressem modificações de última hora que permitisse uma utilização autoritária desse projeto. Nós estamos vivendo um momento autoritário no país, nós precisamos tomar um pouco de cuidado com as ferramentas que nós daremos a quem exerce o poder. Olha que coisa curiosa. Eu concordo plenamente contigo. O desconforto, ele é legítimo, ele é concreto, ele é real, porque é isso que fica no cenário. Curiosamente, o Felipe, quando ele trouxe, ele falou a mesma coisa, só que ele dizendo que é necessário um instrumento centralizado para, de alguma maneira, impedir os abusos que possam ser cometidos dentro desse espaço virtual, que é o mais importante do mundo contemporâneo. O século XX é isso. Tentem viver, vocês, qualquer cidadão, 24 horas com a internet desligada. Vocês vão enlouquecer, porque o mundo volta para a Idade Média. Esses instrumentos são os instrumentos do século XXI, XXII, XXIII, e o que virá daí foi a maior descoberta da história da humanidade. Agora, qual é a grande importância? Olha que coisa curiosa. Eles estão querendo igualar as redes sociais às grandes redes de mídia. Comunicação. Comunicação. São coisas completamente diferentes. Para fins eleitorais. São completamente diferentes. Eu vou te dizer por qual razão, Felipe. Porque uma rede de comunicação, quando ela escolhe a palavra, ela emite a opinião, ela emite a informação. As redes sociais são uma estrada por intermédio da qual todos emitem as suas opiniões. Há instrumentos que podem impedir que alguém monopolize essa... Só isso que seria interessante e importante. Como foi o trabalho na União Europeia que preservou o direito à liberdade de expressão quando tratou da questão das redes sociais. Ao contrário daqui. Que não estão defendendo a liberdade de expressão. Estão querendo impedir abusos. Quem determina o abuso é aquele que vai estar necessariamente centralizado. Pelo amor de Deus, são instrumentos completamente diferentes. Posso fazer uma pergunta para você? Claro. Durante as eleições, por exemplo. É uma pergunta ou uma armadilha? É uma pergunta. Eu poderia impulsionar as redes sociais, colocando muito dinheiro nas redes sociais para aparecer mais, para atingir um público maior. E isso estaria fora do Código Eleitoral e da legislação eleitoral relacionado às outras mídias? Mas... Essa é a pergunta. Mas Felipe... Ah, então eu vou emendar a pergunta do Felipe. Essa é a pergunta. Então, o alvo seriam aqueles candidatos que a maioria deles tem perfil de direita e que graças às redes sociais conseguiram crescer? Ele deu a deixa para eu te perguntar. Olha a pergunta que o Felipe fez para ver que uma pergunta que se resolve... se resolve naquilo que você falou e que ele colocou também. Sabe qual é o problema? Já tem endereço certo. Celeridade no processo jurídico. Ou seja, a estrutura nossa é que é falha incompetente, lenta. E não vai... Então você concorda que tem que regular. Não, mas olha só. Não, não, não. Você concorda que tem que regular. Tem que colocar no mesmo patamar. Não precisa. No primeiro eleitoral. É muito simples. Se você tem a regra eleitoral de se você impulsionar de uma maneira que está dentro, já está muito configurado. Felipe, professor, já está. Porque, peraí, existe um teto que cada candidato... É concordando o que você fala, Capês. Está aproveitando que o Bissoli não está aqui para blefar. Porque você pega o elemento, o elemento de que vai ser o controlador, para que ele simplesmente manipule e ele, por intermédio do controle que ele faz, direcione quem serão os censurados, quem serão os censurados. Eu só queria colocar o seguinte. Você para com isso. Pega o processo eleitoral passado. Já existe um teto de gastos para os candidatos. Sim. Todo candidato, por exemplo, a deputada federal na eleição passada, se não me engano, foi 3 milhões de reais ou alguma coisa parecida com isso. Já está definido. Tem um teto pela lei eleitoral. Então o candidato vai pegar aqueles 3 milhões de reais, ele vai fazer campanha de rua, ele vai colocar na internet, é um problema dele.